Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero trazer um review de um manual bíblico completasso. É um baita material de estudo, publicado pela Editora Vida, material que já está na sua edição revista e ampliada. E o mais interessante é que esse manual bíblico está há tanto tempo aí no mercado, né? E parece que está um pouquinho em falta também, né? Mas é um material que traz muitas informações relevantes, precisas, de tudo aquilo que envolve as escrituras. E eu acho isso muito legal. E também a história do material, a história da composição do material, eu acho bem interessante. Manual bíblico de Halley, gente, é uma obra formidável que está aí há décadas sendo utilizada por milhares e milhares de pessoas em diversos lugares do mundo, não só aqui no Brasil, né? Então, eu quero trazer um pouquinho, através desse review, da importância desse material. Se você conseguir comprá-lo, compre, porque é uma obra espetacular e está em falta no mercado, né? Editora Vida não pode deixar essa obra sair do mercado, né? Editora Vida que, infelizmente, tem deixado excelentes materiais aí acabarem nas prateleiras aí das lojas, né? Editora Vida, continue publicando esse manual bíblico, é muito bom, tá? Na descrição do vídeo eu deixei o link de duas lojas diferentes, que ainda tem esse material, se você quiser comprá-lo, para garantir aí na sua biblioteca pessoal, tá? Capa broxura, e é uma pena, poderia ter uma capa dura, um material tão bom como esse, mas é capa broxura. Tem aqui a primeira e segunda folha de rosto. A gente tem na ficha catalográfica o entendimento que essa obra em português teve a sua primeira edição em 2002, nós já estamos aqui na décima segunda reimpressão, essa aqui é de fevereiro de 2020, né? Foi antes da pandemia. Aqui tem uma frase do autor, né? E a gente tem aqui o sumário da obra. Esse livro tem mais de 800 páginas, tá? É um livrão, tem muito conteúdo, tá? Ele traz o prefácio primeiro, depois a gente tem duas partes ou capítulos que vai trabalhar um pouquinho sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada, infalível e inerrante. Então ele traz aqui dentro de mais ou menos 60 e poucas páginas, né? O coração da Bíblia, que é uma parte prática, e os antecedentes da Bíblia, como a Bíblia foi formada, como ela foi organizada, do que se trata a Bíblia, o pensamento central de cada livro da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês como funciona isso. E a partir da página 68, a gente tem a segunda parte, que é o Antigo Testamento. Ele vai trabalhar dentro de temas cada um dos livros das Escrituras, tá bom? Então ele trabalha em temas. Então tem aqui no princípio, o período dos patriarcas, o êxodo, conquista e colonização de Canaã, monarquia. Então dentro desses temas ele vai desenvolvendo os livros da Bíblia, tá? Então a gente tem aqui, seguindo, claro, uma ordem canônica. A partir da página 408, a gente tem um período aqui intertestamentário, que é entre o Antigo e o Novo Testamento. E a partir da página 422, 428, a gente tem o Novo Testamento, que é a outra parte que envolve esse material. Ele traz primeiro uma visão panorâmica do Novo Testamento, antes de entrar livro por livro, tá bom? A partir da página 771, a gente tem o pós-Novo Testamento. Então a gente tem uma história da igreja resumida, a gente tem também aspectos práticos para ler e estudar a Bíblia. E depois a gente tem um material suplementar, um material histórico sobre como a Bíblia chegou até nós. Então a gente tem, como eu disse para vocês, o pós-Bíblia aqui, tá? E aí a gente finaliza todo esse conteúdo lá pela página 870, depois a gente tem uma bibliografia do Henry Halley, que é o autor. Gente, a história dele é muito legal, vale a pena também, tá? Então vamos entrar aqui no conteúdo do material, tá? A gente tem aqui uma nota ao leitor. Então tem o primeiro capítulo, tem aqui a edição, a nova edição, né? Depois a gente tem o primeiro capítulo, sempre tem uma nota e a gente entra no conteúdo do material. Gente, a letra é uma letra pequena, tá? E é pequena porque tem muito conteúdo, tem muito material para você estar estudando e lendo. Então aqui ele traz uma parte prática, olha só. Gente, lendo essa primeira parte, eu percebo que o autor é apaixonado. com a Bíblia e ele era apaixonado mesmo. Esse material foi feito por um cara, assim, extremamente apaixonado pela Bíblia. Que ele dedicou sua vida para poder estudar e ensinar a Bíblia. Então, gente, é um material riquíssimo, olha só. Subsídios para o estudo da Bíblia. A Bíblia é um grande, é um livro grande, ou bem, na verdade, uma biblioteca de livros provenientes do passado, muito distante. Assim, precisamos de todo auxílio para que possamos obter em nosso esforço para compreendê-la. Então, aí tem pontos, aceite a Bíblia como ela é. Exatamente como ela declara ser. Não se preocupe com as teorias dos críticos. Sairão de moda as tentativas engenhosas da crítica moderna de subverter a fidelidade histórica da Bíblia. A própria Bíblia perdurará até o fim da história como luz da humanidade. Gente, isso é de alguém que ama, que é apaixonado pela Bíblia. E ele dá dicas, planos de leitura da Bíblia, enfim. Frequentar a igreja como ato de adoração. Gente, ele traz uma instrução muito linda. E ele traz também algumas declarações sobre a Bíblia, de autores, de pessoas. Billy Graham, outros aqui. O Moody, Abraham Lincoln, enfim. Esse capítulo também é importante porque traz os antecedentes da Bíblia. Então, ele vai trazer estudos sobre o que é a Bíblia, como a Bíblia está organizada. Aquelas coisas bem, assim, básicas. Como os livros foram organizados, os blocos de livros, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Então, ele traz quadros aqui, olha só, para te ajudar. De que a Bíblia se trata? Gente, agora aqui ele traz um panorama da Bíblia. Isso aqui é muito legal. Muito legal mesmo. Traz um panorama nesses quadros cinzas. Então, ele traz a história, a história por trás da história. Então, ele traz, além da história bíblica, ele traz pontos da história circular. Então, esses quadros aqui, em forma de diagrama, vai trabalhar um pouquinho daquilo que a Bíblia traz e os livros, em resumo, para você entender. O pensamento central de cada livro. Isso aqui é muito interessante. Gênesis, a fundação da nação hebraica. Aí, por exemplo, Jonas, a mensagem de misericórdia para Nínive. Filemón, a conversão do escravo fugitivo. Primeira Pedro, a uma igreja perseguida. Terceira João, a rejeição dos auxiliadores de João. Está vendo? Nenhuma frase ele resumiu o livro. Isso é muito interessante. O ambiente da Bíblia. Então, aqui nessa parte, ele traz um panorama histórico para você. Por isso que eu estou falando que é um manual bíblico completo. Completo, completo. Então, traz um panorama histórico para você ler a Bíblia e já ter uma noção de todo o plano de fundo, o plano de fundo, melhor dizendo, histórico. Lá de Israel, com relação a clima, geografia. Está vendo? Ele trabalha tudo isso. A estação chuvosa era sempre no inverno, meados de outono, abril. Um pouquinho da... Gente, olha o tanto de informação. As páginas são bem preenchidas. A diagramação é uma diagramação simples, mas muito bem preenchida de informações. Tem ilustrações. A escrita, os livros e a Bíblia. Então, você encontra ilustrações, achados arqueológicos também. É um material que foi feito com muito amor, com muita dedicação para te trazer informações relevantes. Esse manual já te traz muita coisa legal sobre a Bíblia. E agora a gente entra no Antigo Testamento. Então, ele traz aqui o antes da Bíblia e agora ele vai desenvolvendo a Bíblia. E aí, começando, como eu disse para vocês, em temas, ele traz aqui um resumo dessa parte no princípio, que é Gênesis 1 ao 11. E como é que ele vai fazer? Essa parte que já é uma parte que praticamente todos os manuais bíblicos desenvolvem. É uma parte introdutória de cada livro. Então, ele traz quem escreveu. Ele traz versículos chaves, temas chaves. Quem escreveu, como o Gênesis, o livro está organizado, traz aqui um breve sumário do livro. E ele vai desenvolvendo, olha só, de forma panorâmica, tudo aquilo que o livro trabalha. E é muito interessante que tem uma linguagem prática. Não é uma linguagem difícil, é uma linguagem acessível. É uma linguagem que entra no coração, porque ele tenta, sim, trazer vida ao material. E ele também traz dentro de quadros, às vezes, explicações. Então, olha que organização bonita. Ele traz algumas notas arqueológicas também ao longo do material. Então, olha só. Ele traz o que ocorreu em cada capítulo, de forma panorâmica. Aqui tem a queda, olha só. A queda do homem. Por que Deus criou os seres humanos com a capacidade de pecar? Ele explica. Mas Deus não sabia de antemão que o homem pecaria? Sim, sabia de antemão. E também tinha o conhecimento prévio das temíveis consequências. Mas ele explica. A questão da liberdade é a dádiva de Deus. O livre-arbítrio. Então, aqui tem outras tradições a respeito da queda. Que legal, né, gente? Corrupção pré-diluviana. História, o dilúvio. Torre de Babel. E ele entra, finaliza aqui a segunda parte. Entra na segunda parte do Antigo Testamento, que é o período dos patriarcas. E ele vai desenvolvendo toda a história bíblica dessa forma. Tá bom? Tem imagens, gravuras. Então, é numa linguagem acessível. O próprio material fala com você através das imagens, das gravuras. Olha aqui, tem aqui uma descoberta, né? Coisa linda, né? Um monumento lá. Nascimento de Jacó e Ezaú. Enfim. Então, olha só. Eu não vou mostrar tudo, tudo, tudo. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Não é o nosso objetivo. Mas, olha só. Quando a gente caminha no material, vocês encontram muitas imagens, gravuras, quadros. Eu vou ler mais um pouquinho daqui a pouco, só para você ter uma noção do que o material trabalha. Então, olha só. Josué. A conquista e a colonização de Canaã. Tem versículos chaves. Explica quem foi Josué. O livro propriamente dito. E ele vai desenvolvendo de forma panorâmica também o que o texto bíblico vai apresentando. Então, por exemplo, vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Quando a gente chega, finalizando aqui os livros históricos, poesia e sabedoria. Então, ele explica os gêneros literários de cada um. Então, tem aqui um pouquinho da linguagem sapiencial. Então, antes de cada bloco, ele explica um pouquinho sobre eles, os blocos de livros. E aí, entra aqui em Jó. Ele vai trabalhando cada capítulo, cada parte, cada um dos temas trabalhados ali. Isso é muito legal. Por isso que é um manual bíblico, manual de consulta. Para você, às vezes, identificar coisas que no texto bíblico você não conseguiu identificar. Porque aqui ele traz informações extras, muitas das vezes. Então, por exemplo, vamos finalizar aqui o Antigo Testamento. Para eu mostrar para vocês um pouquinho do novo também. Então, aqui é o final de Malaquias. Peraí, tem aqui ainda uma outra informação que eu acabei pulando. Então, tem Zacarias, Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. E aí, tem aqui o Messias no Antigo Testamento. Um estudo muito legal, onde ele traz prenúncios e predições do Messias vindouro. Gente, o Halley, ele organizou tudo isso ao longo da vida dele. Achei muito interessante que foi uma vida de dedicação em conhecer a Bíblia e transmitir esse conhecimento para as pessoas. Então, olha só. Ele desenvolve livro por livro, as profecias. Gente, isso aqui é muito top. Ele desenvolve, desde Gênesis 3, 15, as passagens bíblicas que trabalham e apontam para Jesus em todo o Antigo Testamento. Gente, que top! Que top, 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 top. Isso aqui é muito legal. Cristo no Antigo Testamento, passagens bíblicas. E aí, a gente tem os 400 anos entre os testamentos. Ele traz um estudo histórico também, né? Fruto de muita pesquisa do que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, tem descobertas arqueológicas, tem mudanças na parte religiosa, cultural. Olha aqui o Templo de Herodes na época de Cristo, né? Muito legal essa ilustração. Então, é um material, assim, de extrema qualidade. E aí, nós entramos no Novo Testamento. E essa primeira parte aqui do Novo Testamento traz um pouquinho da visão panorâmica da vida de Jesus, que é trabalhada nos Evangelhos, né? Então, tem quadros que mostram isso. Tem várias informações mesmo sobre esta parte tão importante no Novo Testamento. Em seguida, a gente tem, olha só, tem aqui algumas informações dos últimos dias de Jesus. É um estudo panorâmico. Jesus era o Filho de Deus? Então, aqui traz passagens bíblicas demonstrando isso. nomes e títulos aplicados a Jesus. O que outras pessoas disseram a respeito de Jesus? O que o Antigo Testamento disse sobre Jesus? Gente, é um estudo para te ajudar ainda mais a entender a divindade de Cristo, entender quem é Jesus, que Jesus foi pré-anunciado no Antigo Testamento. Então, ele faz isso, ele traz isso para a gente. Como era Jesus? Então, tem aqui informações também, tá? Os Doze Discípulos traz aqui informações dos Doze, né? Um mais cabeça dura que o outro. Mas ele traz aqui mostrando bíblicamente como foi o preparo dos Doze também, né? E aí entramos nos quatro Evangelhos de Mateus a João. Então, primeiro ele explica aqui, dá um panorama dos Evangelhos. Quatro públicos. Gente, isso aqui é legal demais. Gente, é um material muito top. Você precisa ter esse material. É, sem dúvida alguma, o melhor manual bíblico que nós temos em português. Dos que eu tenho, pelo menos, né? Eu não tenho todos aqui na minha biblioteca. Mas dos que eu tenho, eu tenho o Anger, da Vida Nova, o Macarto. E eu tenho, acho que só esses dois. E esse aqui é o melhor que eu tenho. Eu acho que dificilmente a gente vai ter... Eu não tenho o da SBB, não tenho o da Editora Vida, o Manual Ilustrado Vida, né? Mas esse aqui, gente, que material top. Ele traz aqui, ó, quatro públicos. Que era o público original de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro perspectivas dos Evangelhos. Quatro Evangelhos comparados entre si. Isso aqui é pra você pegar, debruçar e, sabe? Entender a diferença dos Evangelhos. Isso é muito legal, tá? E aqui tem uma harmonia dos Evangelhos, né? Em quadros. Muitas Bíblias de Estúdio possuem. E aí ele entra Evangelho por Evangelho, né? Trabalhando primeiro Mateus. Assim como ele fez lá nos livros do Antigo Testamento, ele também faz aqui. Desenvolvendo cada capítulo de forma panorâmica, enfim, né? Assim ele vai fazendo com todos os outros Evangelhos. Mateus, Marcos. Aqui em cima tem a identificação do livro, tá, pessoal? O número da página. Como eu disse, é uma diagramação muito bonita, né? Pena que não é capa dura. Se ele fosse capa dura, aí ia ser mais top ainda, né? Então, quando a gente finaliza aqui o Evangelho de João, a gente entra de atos a ajudas. A Igreja Primitiva. Ele traz aqui um resumão, né? Alguns pontos importantes, né? Da parte cultural, histórica, enfim. Antes de entrar, livro por livro, tá bom? Deixa eu pular aqui e vou mostrar pra vocês um pouquinho, né? Por exemplo, né? Vamos ver aqui em 2 Timóteo. Só pra você entender como funciona. Ele traz aqui, mostrando que as últimas palavras de Paulo, a última palavra de Paulo. Ele também traz um ponto muito importante, que é o contexto histórico da epístola, né? Então, ele explica como foi esse desenvolvimento histórico, né? Então, ele traz, no decorrer dessa perseguição que houve na época, Paulo foi novamente preso na Grécia, ou na Ásia Menor, provavelmente em Trode, né? E trazido de volta a Roma, dessa vez por ordem do governador, do governo de Roma, e não por escolha própria dele, como na ocasião que ele apelara para César. E aí ele explica, né? Enquanto aguardava na masmorra romana, no momento de sua partida, Paulo escreveu essa carta final a Timóteo, seu amigo íntimo, cooperador de confiança, rogando-lhe que fosse fiel a despeito de tudo ao seu chamado para ser ministro de Cristo, que se preparasse em embarcar para Roma antes que o inverno chegasse. Muito legal, gente. E aí ele desenvolve ponto por ponto. Então, é uma obra formidável. Formidável mesmo. Bom, Apocalipse, ele vai desenvolvendo livro por livro, tá? Todos os livros da Bíblia estão aqui. Finaliza em Apocalipse, página 769. E aí a gente entra naquele outro ponto, depois do Novo Testamento. Então, ele traz aqui, inclusive tem um índice, né? Muito legal, dessa parte. Então, tem uma introdução. Aqui a gente tem uma história da igreja, gente. Resumida, mas aqui você vai conseguir ter contato com a história dos dois mil anos de cristianismo de forma resumida, né? Passando aqui por os primeiros mil e quinhentos anos da igreja, reforma protestante, né? A gente tem aqui os efeitos da reforma, primeiro grande avivamento, enfim, né? Por causa de John Wesley. O século XX nos Estados Unidos, né? Os pentecostais, o movimento pentecostal, né? Enfim. Depois a gente tem uma história concisa da Terra Santa e dos judeus depois de Cristo. Então, tem também a história de Israel aqui depois de Cristo, né? O que aconteceu com os judeus, né? Os judeus depois da reforma. O Estado de Israel. Então, tem uma história de Israel também aqui pra você de forma resumida. Para ler e estudar a Bíblia. Um outro capítulo muito importante. Aqui ele vai te ensinar a estudar a Bíblia. Inclusive, tem um plano de leitura aqui pra você ler a Bíblia do começo ao fim. Ele te ensina. Inclusive, ele traz também ferramentas básicas para o estudo bíblico. Por que estudar a Bíblia? Então, ele traz aqui como escorrer ferramentas apropriadas. Ele dá dicas de Bíblias de estudo também, de materiais de apoio, né? O que a gente faz aqui no canal, né? Materiais suplementar. Aliás, é um outro capítulo. Material suplementar. Então, ele vai explicar como a Bíblia chegou até nós. Os dois mil anos de preservação do texto bíblico. Gente, isso aqui é muito legal entender. como foi a organização e a preservação do cano ao longo desses dois, mais de dois mil anos aí, né? Descobrindo, redescobrindo o passado bíblico. Tem aqui os apócrifos. Por que não entraram nas Bíblias protestantes? Gente, que manual assim maravilhoso, né? Muita informação. E aí tem alguns mapas aqui no final, né? Algumas tabelas, enfim, né? E ele também traz orações. Isso aqui é muito relevante também, né? Traz aqui algumas orações com base em salmos, enfim, né? E aí finaliza com uma homenagem à memória de Henry Halley, que é o autor desse manual, né? Henry Hampton Halley viveu de 1874 a 1965, né? Ele viveu bastante, né? Graças a Deus. O homem teve uma vida longa. E também deixou um legado maravilhoso, que é esse material, né? Que ficou pra nós aí, organizado por ele, né? Inicialmente, claro que sofreu várias ampliações, mas a base do material é esse mesmo, né? Que ele organizou ao longo da sua vida. E essa biografia dele traz todo o seu legado. E é um legado maravilhoso que esse homem de Deus deixou pra nós através desse material. Que a gente tem uma bibliografia também. Em seguida, um índice de assuntos. E o material encerra na página 895. Gente, é o melhor material, assim, que traz o maior número de informações possíveis envolvendo a Bíblia, Manual Bíblico Halley, uma publicação da Editora Vida. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho